É, parece que a Vivi agora eu começo a enxergar que ela meio que tá tentando fazer a caveira do Gilson, porque tá falando pra todo mundo, pô. Falou pra Flor, falou pro Yuri, falou agora pro Albert, só que tipo assim, a Flor meio que deu uma defendida e discordando também do Gilson. Aí o Yuri só discordou do Gilson, afinal ele tem uma treta com o Gilson. E o Albert, o Albert não cai muito nessa não, ele compreende o lado do Gilson. Isso é o que a gente vai mostrar aqui, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Eu noto que muita gente, quando chega aqui assistindo o vídeo, não deixa o like. Deixa o like aí, pessoal, por favor, ajuda demais, não esquece, tá bom? Bora colocar aqui então na tela, bora ver esse momento aqui. Fala, tá explicando, né? Você dormiu lá do Gilson? Não, porque ele não quis. Você dormiu lá do Gilson. Mas viu o Sidney, falou que eu dormi na cama dele. O Sidney falou que você dormiu na minha cama. Sim, ele já tinha cedido. E o Gilson continuou na cama. E o Gilson não quis. Porque ele disse pra mim que era uma coisa de jogo e ele não queria se queimar com o grupo grande. Cara, o Albert, ele é muito centrado, né? Eu gosto disso, porque assim, ele consegue entender o lado do cara também. Porque a Vivi, lá na academia, conversando com o Yuri, tava assim, ela falou inclusive, ah, dane-se se ele é grande ou não, sabe? Tipo assim, eles estavam falando como se fosse errado o Gilson ter um conforto maior devido a ele mexer com os animais. Só que não é qualquer animal. Ele tá lá no touro, cara. É o primeiro horário, assim, que tem que acordar mais cedo. É o bicho mais difícil. É o que tem mais coisas a ser feitas ali, entendeu? Porque é o Toriavá que tem que trabalhar meio que em conjunto ali. Então, cara, aí eles querem diminuir, sabe? Essa parada. Aí a Luana manda o cara sair no pad. Manda o cara sair da cama. E o cara cede a cama. Aí, essa parada que a Vivi tá falando, eu não vi. A única coisa que eu vi o Gilson falando foi que ele não queria arrumar guerra e não arrumar inimigo, entendeu? Por causa disso. Então, assim, não é que ele não queria só se queimar, entendeu? Ele não queria confusão. Então, parece que muda também o que o cara falou. Enfim, vai pegar feio pra Vivi isso daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.